Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula! E pra começar bem a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Tenho cinco dedos nessa mão, mais cinco nessa outra mão. Agora, vamos juntar as duas para fazer a nossa oração. Bondoso Deus, a aula vai começar. Abençoa os nossos estudos, a nossa aprendizagem e o nosso lar. Amém! Agora, vamos descobrir que dia é hoje com o nosso calendário. Hoje é terça-feira, dia 28 do mês de setembro. E o ano é 2021. E a nossa data escrita ficou assim. Terça-feira, 28 de setembro. Agora, vamos observar pela janela da sua casa como está o tempo hoje. O tempo hoje está ensolarado com o sol brilhante no céu. Nublado com o céu cheio de nuvens. Ou está chuvoso? Hum, está chovendo aí? Finalizamos a primeira parte da aula. Adorei ter você aqui comigo. Agora, capriche nas suas atividades, hein? Bons estudos! Adorei ter você! Tchau.